O presente é resultado do passado, é que somos gratos às pessoas que fizeram esta história que dela, hoje, pela graça de Deus, também participamos. Não existe presente sem passado, só tem que ter o presente, quem é natural e ciente para reconhecer os feitos do passado no presente. Agora, com alegria presbiteral, todos vocês, irmãos do presbitério, forças vivas da vida no processo, e já vale o resto, o meu muito obrigado pela presença de vocês aqui, hoje, nesta celebração. Quem o conheceu, não o esquece de jamais. E de hoje, ouvimento este muito apoiado, na época, por Dom Reis. Acordem todos aqui presentes, vocês que vieram de perto, vocês que vieram de longe, sejam todos bem-vindos, Dom Reis, marcou muito esta diocésia. Foram 24 anos de cansado trabalho, dedicação a esta diocésia, que ele soube conduzir com muita propriedade, deixando relevantes sinais, ainda vivos, nesta igreja particular de Leomundia. A história da nossa diocese, deve muito a Dom Reis. Ele morreu, mas não morreu de sua memória, seus peitos, continuam vivos ainda hoje. Vamos, em si, receber os reis mortais de Dom Reis, conduzidos pelos familiares, até aqui voltar. Vamos, em si, receber os reis mortais de Dom Reis. Graças a Deus, por termos, por termos, novamente conosco, o Dom Reis, através dos seus reis mortais. Graças a Deus, gratos à família, que nos concede, concedendo a diocese, este presente. Agora, lembrando, que posso até chamar de hino de Dom Reis, que ele cantava certamente com muita vibração. Vamos cantar. 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 E todos têm que novos deles, eles vivem Nosso Deus atende a prece dos seus pobres Nosso Deus atende a prece dos seus pobres Reina é feliz, a paz é feliz, a paz é feliz Aleluia, aleluia, loucou e glória a Ti, Senhor Aleluia, aleluia, loucou e glória a Ti, Senhor A chave do Santo José, digníssimo administrador do Cezano de nossa igreja Queridos irmãos do sacerdócio Familiares de nosso querido país Autoridades aqui presentes Visitantes Queridos irmãos na América Me pediram para falar de uma vez Falar de pessoas especiais é muito difícil Porém, a pessoa de não gerar viver a vez Por ser um símbolo de herói Levou-lhe a aceitar a pessoa Sei que minha filha não soubesse Mas falarei com o coração Recordando, como diz nosso grande amigo Mons. Antônio José Chão Sou o primogênito do segundo matrimônio Fui o primeiro sacerdote ordenador do reis da segunda leva Por isso, considero filho de um reis Doutor Gostaria de começar um pouco falando sobre a vida de um reis Sobre a sua carta pastoral Que o coração da nossa diastresa, do povo E que não reexprimou por viver aquela carta Se observarmos Logo no início, talvez Sou o que nós falamos hoje Com a visão permanente do reino E ele foi visitar grandes águas Para expressar a realidade Naquele ano que ele foi eleito Bispo para a nossa diastresa Ele começa a ser, então, na carta pastoral Labeu Vique Que fez o grande, famoso discurso Na catetral de Norte de Barra Onde ele faz toda uma demonstração do mundo Da igreja Onde o Reis diz Não é de trevas Um momento Mas é um momento De preposso Que a providência divina e a esperança dos seres humanos Serão capazes de ultrapassar E ser luz Vai citar o grande perdião sobre isso Que fez um pronunciamento Que põe uma carta pastoral Que naquele momento Na história da igreja E na realidade Tocou profundamente em tudo Desculpado do mundo Do seio da nossa igreja Naquele momento A igreja sofria muitos ataques Todo mundo achava Que os ataques eram externos Rádio A igreja Não precisa A igreja Não está em um mundo Que passa no mundo Ela faz parte do mundo Por isso As feridas do mundo Ativem até A igreja Tipo Eu gosto Nós somos todos preocupados A dor dos amiguinhos Invermos Ele faz o que a gente está Quando eles pensam O que a gente está Eu estamos preocupados A dor dos amiguinhos Estirados Esponidos Da própria Filmes Ele faz o que eu Examine A principal A igreja Será que a igreja falhou? Será que a igreja falhou? Será que a igreja falhou? Não. Por que? E a igreja falhou. Porque muitos cristãos tentaram que esse evento tocando mais tarde. Perdeu a essência e a identidade de igreja. A igreja está na igreja. A igreja está na igreja. A igreja está na igreja. O seu lema com os santos todos com os seus santos ele mostra que vem para santificar a nossa igreja para fazê-la mais santa. E ele mostrou isso com o coração com a vida, com o seu exemplo. Ele se fez santo. Será que eu deixei de ser ser luz? Onde foi que eu falei? A chataraca mexeu profundamente no rosto. Nós nos reunimos, os pais, os filhos dele e dissemos, vamos conversar com ele. Nosso grande amigo, mais uma vez, o Mons. 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 Tinha postulado de oração, tinha os outros movimentos, mas a menina dos seus olhos era o porcílio. Ah, a menina dos seus olhos não dizia o porcílio, não. A menina dos seus olhos era a menina dos seus olhos. E quando a gente vai dizer mal, então vai escudo a preparação e apresentando o porcílio. A gente compreendia o que ele queria com o porcílio. Era um método que ele viu para evangelizar. Muitas vezes, tem coisas que tem que ser lento. Tem que saber, entender, compreender o que o coração é fechado. Oh, mentis. Quando estava todo mundo cansado, eu queria dizer, vamos dormir, chegue até refletir. Então, resquadão, visando a vida de cada um do que eles dos irmãos que estão lá. E quando tudo parecia impossível, a vida saiu da violência, coisa de nada é possível. Quando as pessoas nos amaram A primeira das discussões É na Câmara do Conselho Que esses três dias aconteciam Da vida, do perdão e da grandeza Ali está no segredo Ali está no segredo de colocar a evangelização E dizer, provoca as pessoas É o sol Se eu estudou as doutrinas sociais, o mercado social Os nossos pais não estão falando Quase sobre o mercado social Fala por si do mercado social Sinta de novo A gente fala por si Em sério, estava em sorriso E estava lá no coração E hoje, é a esposa do ché Fazendo as pessoas pesarem Quando o rei entrava no carro para passear Para sair, ganhou outro homem E é muito bom como o monstro Mas quando estava fazendo a paz O rei não perdia muito conosco Todos os padres juntos Nas praias E lá no santo, caminhando, conversando E também nasceram Nós tirei tantas vezes com ele Como representante dos presbíteros E tem um fato marcante Que os nossos antigos lembram Tinha sido tentado de ordenar o padre E naquela época No conselho presbiteral Quem era presidente do conselho presbiteral Ele teve um espanto, olhou e ouviu o espanto na face E ele diz Tom Reis 6, sou novo também de ordenar Tem experiência, tem outros padres para ser presidente do conselho E ele diz Portaio, você Vamos em frente Com a voz Vamos nas assembleias Defendia a nossa igreja A nossa história Defendia os nossos padres E quando a gente conversava Tinha um prazer Com a palavra de pai Quando falávamos com os santos Com a janela Ele dizia Meu menino Para um outro Ele dizia E pelas letras A caligrafia Diria que é bagunçada Mas isso tem conserto Para outro Ele dizia Meu filho Cuidado Nada não pode agir assim Espero que esta lição Te ajude a caminhar Amamos sempre Eu sou a vida por essa justiça Por isso nós temos gratidão É difícil de falar Estar ali Contanto não somos tantas coisas Mas terminaria O que eu sempre gostaria de dizer Na simplicidade E na grandeza de coração Muito obrigado Deus do Espírito E terceira pela nossa querida justiça Pela sua família Seus filhos E todos nós Que te amamos Do fundo do coração Mas agora Penso Que nós podemos Assumir Mas O que é Inerente A celebração Eucarística A dimensão De ressurreição A alegria A certeza De que Dom Reis Já participa Da glória De Deus A alegria Da bondade De Deus Em nos conceder Dom Reis Por um bom tempo Vivendo conosco Com a família Porque nós Cremos no Deus Da vida No Deus Da ressurreição Creio em Deus Em Deus Amado Todo mundo Santo 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 é o Senhor Santo 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 é o Senhor O Senhor Em Deus O Senhor Em Deus Amém Deus Já me virei, eu sei que sou nosso amor. Dia por dia da vida, você de mim fez o sal. Vai para que sou teu amigo, pode poder lutar. Vai para que sou teu amigo, pode poder lutar. Vai para que sou teu amigo, pode poder lutar. Tu és minha entrada, a minha verdade. Enquanto eu viveria, enquanto tu quiserem. Nada sem direito, como você está aqui. Cuidado, meu Deus. Cuidado, meu Deus. Cuidado, meu Deus. Cuidado, meu Deus. Pai, meu Deus. Cuidado, meu Deus. Qu Jacinto, meu Deus. Amém. Amém. Eu confesso que se fosse um mês para a missa, eu recusaria falar em razão do um milhão de recordações do dia de hoje de Deus, principalmente recordando o dia de outubro de 61, em que ao lado dele, o rei saindo do rigor de seus 50 anos, entrou pela primeira vez na Santa Catedral, tem certeza que somos muito poucos que estivemos junto dele naquele dia, hoje é outra geração que está aqui nessa igreja, e eu tive a oportunidade de lutar muito diretamente com o meu rei, seja um reitor do seminário, um encarregado da cultura diocesana, eu tinha acesso constante a Dom Reis para ajudar nas soluções que eram necessárias para o diocese, um homem muito objetivo e que confiava nos seus acessores. Amém. 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 Leopoldina, agosto de 1967, nosso país se encontrava em regime de exceção, vivíamos em plena ditadura militar. Qualquer reunião na clandestinidade ou movimento de rua estava expressamente proibido e controlado. Recebi um convite para participar do movimento de cursinho de estandar, um curso com duração de três dias, em local ignorado, sobre assunto não relatado, com finalidade não revelada, transparecendo apenas ser um movimento de igreja. Naquela época, eu já desfrutava de solidarizar com o bom Gerardo Ferreira Reis, com quem fui buscar orientação. Após o seu aconselhamento, só me resolvi dizer ao nosso risco de Ocesano, o que Simão Pedro disse ao Cristo, em atenção à Tua Palavra, eu irei. Compreendi como Simão Pedro, o que do rei tentava dizer, avança, aprofunde a sua terra, não permaneça na superficialidade. Nesta simples metáfora, procuro fundamentar a estreita relação entre o sentido da resposta do próprio Cristo, comparando-a com a dada por um dos pastores que somente significou a sua igreja. Tanto a mensagem de origem como a da metáfora, prevalece o sentido de segurança e confiança. Assim, era o relacionamento entre o bom reis e os seus diocesanos. Hoje, plagiando o nosso querido e sempre lembrado o Cristo, usarei uma palavra que, às vezes, era, porém, pronunciava apenas mente. Ouso dizer que hoje a diocese de Leopoldina recebe apenas mente o que ficou da matéria de uma pessoa tão amada e tão saudosa, mas que contém o significado do mundo como vende para todos nós. A palavra por mim procurar, que melhor se ajustasse ao sentimento dessa cerimônia, foi entusiasmo. Não me refiro ao entusiasmo que a palavra nos veemense, vigor, nos babado quando o escreveram. Nem tampouco do entusiasmo já um tanto desgastado por motivações menores, que depende de um ator palpável na rotina do nosso cotidiano. Não. Não me refiro ao entusiasmo gerado de fora para dentro. Pelo contrário, refiro-me ao entusiasmo que gera um sentimento de dentro para fora, um gesto de tanta generosidade. Nossa gratidão e reconhecimento por nos proporcionar um motivo a mais para que também a presença material de nosso querido López permaneça na Catedral de Montandino, pois em Espírito ele sempre esteve conosco, continuando a nos pastorear, iluminando-nos através do reflexo da sua luz divina, proveniente de Deus. Em vossas mãos entregamos este vosso servo, Dom Gerardo, primeira vez, na viva esperança de que ele ressuscitará com todos que no Cristo adormeceram. Abrir para ele as portas do paraíso, a nós que ficamos com todos, concederam-nos com a certeza de que um dia, o consolo dessa certeza de que um dia nos encontraremos todos em vossa casa, por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Recebem-nos, na glória eterna, este vosso servo, Dom Gerardo, primeira vez. Crite do nosso Senhor, que chamou-me, Ele que te apura no paraíso para o descanso eterno. Parabéns, ainda. Parabéns de nós, familiares do saudoso e inesquecível do mês, chamado carosamente por nós de um lado pelos sobrinhos, fomos surpreendidos com o convite enviado pelos paroquiais. Aplausos Aplausos